Praticamente todo ano, você tem a oportunidade de concorrer a milhares de vagas que são oferecidas nos concursos realizados pelo IBGE. E nesse vídeo, eu vou dizer pra você quais são, na minha opinião, os melhores cursos online pra você fazer uma boa preparação e conquistar uma dessas vagas. E também, vou liberar alguns cupons de desconto pra você economizar aí uma boa grana na compra desses cursos. Então, se você quer fazer uma preparação de alto nível pra passar no concurso IBGE sem gastar uma fortuna em concursos, já clica no joinha, já deixa o like, se inscreve no canal. Agora chega de conversa, bora lá, vamos começar! Opa, beleza? Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado. E é o seguinte, quase todo ano estão saindo vários concursos do IBGE com milhares de vagas. Então, se você hoje tá desempregado ou insatisfeito com o seu salário, nesses concursos você tem a oportunidade de conseguir uma boa renda, mesmo que de forma temporária. E além disso, se você pretende prestar outros concursos, você pode usar o IBGE aí como uma escada pra você adquirir bagagem, conhecimento, experiência e confiança pra depois passar em outros concursos melhores. Por isso, muita gente já percebeu que vale sim a pena prestar os concursos do IBGE e direto me perguntam, Guilherme, quais são os melhores cursos online pra passar no concurso IBGE? Pra acabar com essa dúvida, eu decidi gravar esse vídeo. Então, vamos lá, direto ao ponto. Vamos lá. Na minha opinião, os melhores cursos online para o concurso IBGE são Grand Cursos Online e Estratégia Concursos. Pronto, você já teve uma resposta pra sua dúvida e se você decidir se tornar aluno de um desses cursos, é só você clicar aqui embaixo no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, que você já vai ter acesso direto lá no site oficial aos cursos preparatórios para o IBGE. Mas, eu recomendo fortemente que você continue aí comigo, porque a partir de agora eu vou te falar quais foram os critérios que me levaram a essa conclusão e também como você pode conseguir cupons de desconto pra economizar uma boa grana na compra desses cursos. Beleza, Guilherme? Eu já sei que, na sua opinião, o Grand Cursos e o Estratégia Concursos são os melhores cursos online para o concurso IBGE. Mas de onde você tirou essa conclusão? Quais foram os critérios que você utilizou, Guilherme? Beleza, deixa comigo que eu vou te passar esses critérios a partir de agora. Vamos lá. Critério número 1. Qualidade dos materiais. Tanto no Grand Cursos quanto no Estratégia Concursos, ao comprar um curso preparatório para o IBGE, você vai ter acesso a materiais em PDF escrito e também vídeo ou aulas. E esses materiais são muito completos. Eles trazem toda a teoria cobrada nos editais, além de questões. São materiais também específicos para o IBGE. São materiais didáticos, atualizados, enfim. Eles trazem tudo o que você precisa para passar o concurso IBGE, seja para qual cargo for que você vai prestar. Então vamos lá. Agora para o critério número 2. Custo-benefício. Não adianta nada esses cursos oferecerem material de qualidade e cobrarem uma fortuna por isso. Não é verdade? Beleza, não preocupa com isso porque não é o caso do Grand Cursos nem do Estratégia Concursos, porque eles oferecem pacotes completos para o IBGE a preços acessíveis. Vou te dar um exemplo. O pacote completo para recenseador você encontra em média no Grand Cursos e no Estratégia, em média, uns R$20 por mês você consegue comprar o pacote completo. E você ainda vai economizar uma boa grana com os cupons de desconto que eu vou liberar para você mais adiante. Mas antes, vamos aqui para o critério número 3, que é resultados comprovados. O Grand e o Estratégia Concursos são cursos que têm resultados comprovados. São milhares de alunos aprovados em grandes concursos, inclusive nos primeiros lugares, inclusive no IBGE. E se você quiser conferir esses resultados com seus próprios olhos, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica lá no link que você vai ter acesso direto à lista de aprovados lá no site do Grand e também no site do Estratégia. Então, você pode ir lá e conferir, beleza? Agora, vamos para o quarto e último critério, que na minha opinião é um dos mais importantes, que é a garantia de satisfação. O seu dinheiro de volta é tanto o Grand quanto o Estratégia. Confiam tanto na qualidade dos cursos para o IBGE que eles oferecem essa garantia que funciona assim. Você pode comprar agora um curso completo para o IBGE. E aí, você pode experimentar tudo sem compromisso por até 30 dias. Se por qualquer motivo você não gostar, você pode pedir um cancelamento e os caras vão devolver todo o seu dinheiro e eles devolvem mesmo de verdade. Então, o seu risco é zero. Você não tem absolutamente nada a perder e muito a ganhar se decidir pelo menos em experimentar um curso aí do Grand ou do Estratégia para o concurso IBGE. Qualquer um dos dois que você escolher, você vai estar fazendo um ótimo investimento e vai ter em mãos tudo o que você precisa para passar no IBGE. E não vai precisar gastar com mais nada. E por falar em gastar, chegou a hora de te mostrar como você pode ter acesso o cupom de desconto para economizar uma boa grana na compra desses cursos caso você decida se tornar aluno do Grand ou do Estratégia. É o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você ter acesso a uma página e nessa página eu reúno lá todos os cupons que eu tenho disponível neste momento tanto no Grand quanto no Estratégia para você economizar na compra dos cursos para o IBGE. Então, você clica lá nesse link e vai lá nessa página e vê quais cupons estão disponíveis no momento que você está assistindo a este vídeo. Mas eu quero te dar uma informação importante. Esses cupons que estão disponíveis lá são válidos por prazo limitado e podem ser cancelados pelos cursos a qualquer momento sem aviso prévio. Então, se você clicar no link que está na descrição, for lá nessa página e tiver algum cupom disponível eu recomendo que você utilize imediatamente para não correr o risco desse cupom ser cancelado e você perder o desconto. Então, corre lá, clica no link da descrição e vê lá quais cupons estão disponíveis e aí você pode ter acesso aos melhores cursos para o IBGE e ainda vai economizar uma boa grana. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se eu te ajudei de alguma forma, eu peço que você também me ajude. E a forma mais simples, fácil e rápida de fazer isso é clicar no joinha, deixar um like, se inscrever no canal. Beleza? Um abraço. Tamo junto e até a próxima.